Occeeeeeez! Olá, estamos de volta, estamos de volta! Estamos de volta com mais Zerdo. Tudo bem com vocês? Hoje tem... Ah, não é maraputa. É o que? Qual o nome daquele bicho lá? Mariposa. É mariposa. Quem disse que tem mariposa hoje? Eu não lembro o que a gente tava fazendo. A gente tem que ir nas dungeons, os cara tirou vida pra caramba. Não, eu já tava com metade da vida. Vai tirar tipo dois corações de vocês. No último episódio eu achei finalmente o livro que me deu acesso a dungeon de número 2. É a verdade, agora você pode pro deserto. No último episódio de Dragon Ball. E aí eu vou aproveitar que... Opa. Aqui eu já tô no Dark World e vou visitar um lugarzinho que eu não visitei. Conseguiu o seu dicionário. De Dioguinhas. Agora você pode conversar com o Dioguinhas da minha esposa. Ih, baca alegria. Baca alegria! Mata essas anemora aí. Eu tava vendo os caras jogando... Esse Zelda. Eles estavam matando a mariposa no maratelo. Ei. Acho que o maratelo dá tipo puta dano, mas é super difícil de acertar. Aí tem esse lugar aqui que agora, graças ao meu poder da leitura eu consigo ler. Olha como é bom ler o livro, crianças. Você pode ganhar urubus assim. Não, esse não vai queimar urubu. Eita. Eita. Bruxaria isso aí. Queima, Jesus. Aí você entra na língua desse bicho aí. E essa... Essa é a segunda dano. Vai ser bem fácil esse dano. Chegamos na segunda dano. Eu odeio o Beemoth nesse jogo. Porque não dá pra você matar ele. Ele é invencido. Você lembra do Beemoth joguinho? É o William, né? É que você matava com bomba. Nesse jogo ele é invencível. Fica só soltando os lasers na sua cara. Oooooopa! Começou-nos muito bem o dia. Booty shot. Só que termina essa dungeon pelo amor de Deus. Não, essa dungeon eu sou obrigado a terminar. Agora a gente pode fazer uma dungeon meio... Eu vou... A... 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 Não, pera. Tururu! Eu não sei se eu faço 100% essa dano ou se eu... Vou direto pro chefe. Tururu! Só tem mais um... Tesouro. Aí. Que pena que você quer abrir com a... Big... Big... Big Mama. Big... Ai ó. Ai ó. Tá. Não, mas essa chave me deu acesso a outro lugar. Não se preocupe. Um... 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 Mata esses bichos ai. Eu não. Eu vou deixar eles ligarem. Pra me atormentar depois. É verdade. Porque eles ficam renascendo. Tem que... Conservar a natureza. Você ficaria matando os bichos que não fez nada pra você. Só tá correndo a sua direção que ele manda o abraço de você. Aqui tem uns barulhos estranhos. E aí? Não. Não, não. 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 A Bússua! Ai. 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 Mapa, ai. Só as coisas úteis até agora. Tirando a off shot. Bom, o K-Shot é um melhor item no jogo. O K-Shot nesse jogo é bom, ele tem até umas frames de invencibilidade que você pode usar para matar o chefe final. A fada! Pega! Pega a vida selvagem! Encarcera ela! Ei, tá cego, tá cego agora. É, errei. A minha comeu ela. O que será que você faz com a fada? Você come a fada? Sim. Igual aquele filme, Labirinto do Fauno, que você come a fada. Aquele bicho lá no terror lá. Aquele filme me deixou com trauma, com trauma, mano. Qual o nome do filme? Labirinto do Fauno. Tem um bicho bonito lá, vai lá ver. Veja. Veja! Ah, soltou agora pra cair. Vamos ver. Ok, vai ter um bicho bonito. Ops. Comedor de fadas. Quando você ver isso, já vai saber do que eu tô falando. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Aí, botou no pote. Vai ficar olhando elas reproduzindo. Se eu tivesse mais potes, eu... Bota os buraquinhos no pote pra elas não morrerem. Aí, aproveitando que eu tô aqui, que eu vi aquele pedaço de coração. Por que não pegar, né? Já que vai me dar um coração mais. Por que não bater o rumo ali? Não vai mudar de nada. Aí tem a segunda parte da dungeon. Essa entrada me lembra o Twin Mode do Majora's Mask. Ele é igualzinho. Bom... O chefe desse coisa é o Twin Mode. Ah, eu sei, mas ele é igual, idêntico do Majora's Mask. Não. Eu não acredito que eu errei qual que é a chave. Ah, não, Daniel. Precisa de estudar mais, pô. Cara, você fica vendo os detonados aí só pra não passar vergonha e passar vergonha do mesmo jeito. Você tá estudando videogame por quê? Boa pergunta. Tá fazendo faculdade de videogame por quê, menino? Se nenhum jogo você faz aí. Cadê o seu jogo? Cadê o seu jogo? Cadê? Cadê o seu jogo aí? Cadê o seu jogo aí? Cadê o seu jogo aí? Não tô vendo. Cadê o fangame de Capitão Labo aí? Não tô vendo. Cadê? Não tem. Cadê? Ah, não, não, não. Ah é, aqui. Viu? Por isso que eu confundi. Uma era em um. Outro era no outro. Uhum... Esses carinha eu vou ignorar. É o biço. Não sei como isso funciona, mas ok... É Harry Potter. A gente tem que vir um dia pra assistir Joguinhos Fantásticos. Eita, meu chefe. Oba! Vai ser bem fácil. Apesar desse chefe ser meio chato, eu tô com uma espada mais forte do que eu devia estar, então vai ser... Eu lembro que eu venci de primeiro esse chefe. Ele não é Twin Mode, ele é... Trigêmeos Mode. Trigêmeos Mode. Tem três aí, pô. Eu não lembro como que é Trigêmeos Inglos. A Hitbox disso eu não faço a menor ideia de onde fica. Eu acho que é na cabeça da calma. Morreu! Morreu! Aeee! Super fácil, Joguinhos. Eu acho que temos uma dificuldade ali. Aeee! Aeee! Parabéns! Me pergunta o que eu consigo fazer agora que eu tenho Hulkshot. Nada. Fazer aquela Dungeon que eu deixei pra trás. A Dungeon d'água. Aeee! Completamos uma Dungeon. Dungeon. Agora é hora de quê? Completar outra Dungeon. Olha o cara dentro, sambando nas ordens. Olha o cara pelado sambando. Acho que se os Krakos fossem o melhor, ia dar o de medo. É um cara meio pelado assim, embaixo da terra. Da areia. É um Golem. Sambando atrás de você. Olha o cara pelado. Vem cá criancinha, vem cá criancinha. No no. Vem me abraçar criancinha. No no. Vem me abraçar. No no no. É isso que tá acontecendo aí. Eu vi isso aí. Vai falar que você não ouviu isso. Igual da vez que eu fui Hulkshot. Quer que eu curte a história de novo? De novo. Que eu já contei umas três vezes no canal, sei lá. Acho que eu contei duas vezes. Uma foi HeartGold e outra não foi. Rato Gordo. Descubram aí. Vejam todos os episódios de HeartGold. Os 90 episódios de HeartGold. Qual foi que ele contou? Conta aí nos comentários abaixo. Qual é o episódio que eu contei minha história do Pedófilo. Que eu acho que provavelmente tem no título do vídeo, mas ok. Qual é? Qual é? Fala aí. Fala aí, demônio. Então vamos fazer um quiz do canal, hein, meu. Dioguinho. Quem é Frisk? Isso aí você devia saber, Dioguinho. Isso aí não precisa nem ver os... É não, mentira. Ah, eu não lembro. É fácil isso aí. Quem é Frisk? Ah, eu não lembro. Uma pessoa importante. Ah, eu não lembro agora. É o maior importante, Frisk. É o maior importante. Não, é o maior importante. Não, é muito importante. Ah, eu não lembro agora. É, Dioguinho. Lembro. Eu lembro do... Do... Ah, isso você lembra, né? Isso você lembra. Coisa que gosta sempre, né? É que foi bem... Acho que no primeiro episódio que a gente gravou. Foi no segundo. Foi no segundo. Foi no segundo. Eu lembro porque o título do segundo é tipo... Qual? É... Baixa em volume, algo assim. É. É. Qual é o nome... Do... Do nosso Heracross. E ela voa em HeartGold. É Joana? É Joana! É Joana! Ai! Você não vai lembrando disso. Ó, agora que eu tenho o hookshot eu posso fazer isso. Olha só que coisa bonita. Eu posso fazer isso. Ai! Pode roubar as coisas das pessoas mortas aí. Ai. Você toca a chave grande já, menino? Não. Mas não precisa da chave grande. É, você não sai pra nada então esse baú. Quer dizer... Qual é o nome... Pode servir, né? Mas vamos torcer pra que não sirva. Qual é o nome, Dioguinho? Do... Cavalinho do Link. Eu ia falar do Zelda. Qual o nome do cavalo do Link? Ih, lugar errado. Isso aí se você não soubesse vai levar a porrada dos fama. Ai, eu não lembro. Ai, Dioguinho. É alguma coisa que você ocupou, não é? É... 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 É junto com ele. Não, não. É... As pessoas vão te matar, Dioguinho. Ah, eu não lembro o nome do... Isso aí... É cultura pop isso, né? Nem, tipo, conhecimento do... De Zelda. Qual é o nome do cavalinho lá do... Do Link? É Epona Demônio. Ah, eu soube que é uma coisa com pó assim. É Epona Demônio. Eu fiquei... Mano, eu lembro que tinha uma coisa assim. Qual é o nome? Ah, meu Deus. Acabou. 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 Qual é o nome do pescador que a gente acha na Rota 340? Mentira. Nem sei se existe essa rua. Acho que existe mesmo. Sei lá. Nem sei se existe pescador nessa rua. Qual é o nome? Ah, meu Deus. Chega. Fata, eu fui no lugar errado de novo. Aí. Parabéns, Daniel. Obrigado. Qual é o nome? Eu sabia que eu tava indo pra algum lugar estranho. Não lembro dessa sala. Qual é o nome do nosso acrobate? Não, eu sou... Qual é o nome do nosso acrobate? A gente nem tem acrobate. É Eduard. É Eduard. É Eduard. Ae Eduard. Ae Eduard. Qual é o nome? Ai, meu Deus. A telada não avisa no sartanjo. Vai, Daniel. Não falta muito não. Corre, Daniel. Corre, Daniel. Corre. Qual é o nome do nosso rival no Hearth Gold? lembra de como é o rival, isso é uma dica, lembra de como é o nosso rival ae, coração e de humorroida? o que? eu pensei a causa do cabelo, será? parece uma humorroida? não, é porque eu acho que é uma coisa muito idiota pensa nele, qual é o nome do nosso rival? lembra, o carinha do cabelinho vermelhinho, filho do Giovanni, com a Ariana Grande não lembro, é a cebola nossa, o cabelo dele pareceu uma cebola porque eu acho que eu to esquecendo um baú vai Daniel qual é o nome do nosso reliquente? isso é fácil, é recente isso o joguinho do emerald qual é o nome do nosso reliquente? você sabe Daniel? eu acho que eu não vou ainda eu acho que eu sei é fácil, é só olhar pra cara dele eu acho que eu não vou lembrar porque eu só dou uns nomes que tem a ver com os pokémon ele não era... não é tipo bigodinho não, reliquente não é nosso tipo então por isso ele é o nosso escravo de agrains sei lá, o poko, torosso... não sei lá olha a cara dele não, olha o Brock porque ele não abre o olho não tem muita lógica nas suas... cara, quem tem? não, se eu falar quem tem, eu tenho qual é o nome... do raikosa você é fácil meu pai é meu pai meu pai porque é meu pai não sei sabe isso ai, menino eu não lembro AEEE, tu não chefe AEEE ele parece com o meu pá IEEE parece com o meu pai meu Deus essa cara dele é bonita, é bonita eu acho bonita esse chefe no Between Worlds é legal ele solta uns lasers muito loucos em vocês eu tenho que ter essa cara dele qual é o nome do Kyogre? Falei várias vezes do que ele parece Nossa, o pior é que eu lembro de você na hora que você tava falando Eu falei que ele parece uma coisa Agora a gente vê se o Diogo presta atenção no jogo Não, e o pior é que eu tenho aqui a imagem, mas não tô lembrando, cara Que que ele parece? Eu até fiquei assim, como assim? Que eu falei pra você colocar free willy e você não quis colocar Que que ele parece? Capacete É capacete Ele parece um capacete de bicicleta Ae, Diogo Nossa, dá uma raiva quando você lembra tudo a cena Tipo assim, que a pessoa tá tudo, você lembra, mas você não lembra a fala Qual é o nome da nossa polícia? Ae, outro chefe Luis Cachuch Ae, acabou Aí você ganhou a chave Você ganha a chave da dungeon Desse chefe Eu tô com receio dessa dungeon Porque eu deixei uns baús aí E você deixou um baú grande aí E se for uma coisa importante hein E se? Eu vou arriscar e vou falar que não é uma coisa importante e eu vou pra próxima dungeon Fica vendo que vai ser a flecha prateada A flecha prateada eu não sou obrigada a pegar Fica vendo? Mas me ajuda Então eu sou lá A flecha prateada tem mais chance de ser na última dungeon Por que? Tá faltando um item meio importante pra completar a última dungeon Que é a luva nível 2 Sem ela eu não consigo completar a última dungeon que eu preciso Vai tá no baú grande Fica bem Marque minhas palavras jovem Jovem gafanhoto Eu acho que não tenho como ir Vim trocar Tem que dar aula Tururu Já acabou o episódio aí meu Já fez coisa pra caramba esse episódio meu Ó que alegria Assim que tem que ser o episódio de Zelda Nossa tá rico ainda 1 e 2 de money Tem um truque legal Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer Ih O que você tá fazendo? Tem um truque que... Aí aí ó ó ó ó O que aconteceu agora? É um glitchzinho que você pode apertar o martelo ao mesmo tempo da corrida Aí você corre com o martelo assim Que foi isso? É ó Eu saí dos gritos Quem foi isso? O que você vai fazer agora menino? Eu vou dar uma olhada em um lugar Dinheiro Eu vou dar uma olhada em um lugar e aí eu vou pra mariposa Aleluia mariposa? É É O lugar que eu tenho que olhar é aqui em cima Ó o backyard Para de matar os backyard game Eu não lembro se eu já olhei ou se eu esqueci Veja Veja Mas é o item que tá aqui em cima Veja Veja Eu acho que já Pronto Já vi que é um item que eu não vou ter que me esforçar então eu vou pra mariposa É Erruu Ele compra itens Itens para seu dia a dia como água Desodorante Como Camisinha Eu sabia que você ia falar camisinha Eu tava esperando Ah Menino me conhece Não é atoa que casou comigo Que? Eu falei mano Certeza Ai 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 Só camisinha hein gente Só com camisinha Tenho consciência Você não fica grávida não. Somos influenciadores. É, não use, não faça sem camisinha. A não ser que você queira engravidar. Aí tudo bem. Mano, como é que não pararam de ver esse canal? Teletaram aí. Porque tem piores, ó Dioguinho. Acredita, tem piores. O dia que esse canal tiver grande aí vão deletar com essas coisas. Não vou nada, porque vai dar lucro. Eu prefiro falar essas coisas do que nadar na banheira de Nutella. Pronto, falei. Causei polêmica. No próximo episódio. Próximo nada. Alguém vai ficar morrendo 20 vezes. Vai aparecer no Treta News. Treta News. Tudo bem, pelo menos é que a Famosa. Licença, moças. Uma mãozinha abusada. E aí, Daniel. Tá apanhando. Não gasta as magias não, Daniel. Não gasta as magias não. As magias é importante nesse lugar. Eu vou gastar porque eu acabei de lembrar que eu não vi aquele lugar. Você tinha que conseguir a magia dupla, né? É, mas boa sorte para achar onde ela está, né? É. Não sei como essa estatua está passando aqui. Designar passando. E aí? O que que está acontecendo? Ah, tesouro! Tesouro! Pega! Tem a mússola, né? Mãozinho... Fogar! Mãozinho estuprador. Igual ao do Dioguinho. Como você já sobe disso? Tururum! Eu vou contar aqui meu passado. Os meus sofrimentos já estavam. Era uma vez um menino chamado Dioguinho. A gente se encontrou uma vez no colégio. Uma vez, certo dia, depois da aula de português, ele chegou para mim no meu ouvidinho e falou... Você quer fazer sexo comigo? Eu falei... Não, não. Eu sou muito novo para isso. Não, não. Eu sou uma criança muito inocente, meu. Nossa, eu estou com um corte na orelha agora que eu vi. Eu sou muito inocente. Sai de perto de mim, seu demônio. Aí ele falou... Vem cá. Vem cá que eu te mostro quem é o demônio. Aí eu falei... O demônio é o... O demônio é o satanás. Aí ele falou... Eu sou o satanás. E aí eu falei... Mentira? Mentira que isso não é vermelho? Ele falou... E daí que eu sou vermelho? Quer ver o que é vermelho? Eu falei... O que é vermelho? Ele falou... Vem aqui na minha calça. Vem. Vem aqui na minha calça. Tem o palhacinho. Eu falei... Não quero. Não quero. Vou contar para minha mãe. Quero contar para minha mãe. E aí ele me levou para o banheiro. Ixi... Aí, menino. Sabe o que aconteceu aí? Você quer que eu conte o que aconteceu no banheiro? Quer que eu conte? Ele... Ele pegou... A mão dele. Ele me botou no bolso. E ele me ofereceu uma balinha, meu. E eu falei... Pô! Pô! Por que eu não falo antes, meu? Aí a gente virou amigo. É assim... É assim que a história é nossa amizade. Mentira! É assim que o Diogo e eu nos conhecemos. E como você conheceu o Daniel? Como foi a sua história com o Daniel? O Daniel foi assim, meu. Certo dia... Tinha uma pessoa chamada Daniel. Ele era uma pessoa muito... Muito nerd, assim. Ele gostava de videogame. Era isso, assim. E aí eu cheguei um dia e falei assim, ó... Menino, passa a grana aí. Ele falou... Não, não, não. Conta para minha mãe. Conta para minha mãe. Você não vai tentar vencer com o martelo, né, Daniel? Vou tentar, sim. Você falou que é um jeito mó difícil. E o menino vai tentar e vai morrer agora. Mas eu tenho uma fada. Próximo episódio... Ah... Então aí eu cheguei assim... Aí ele falou assim... Eu não quero ter meu dinheiro. Eu prefiro vender meu corpo. Aí eu falei... Beleza, então. Bora lá no banheiro, então. Parece que ele se conheceu. Eita! Então, nossas amizades foram todas no banheiro. O Daniel era assim, ó... Por isso que nossa amizade é uma bosta, senhor. É... Me dá o seu corpo... Ou... Você prefere o quê? Me dá o seu corpo e não ter a cartinha aqui do Pikachu? Ou ganhar a cartinha do Pikachu... Olha só! Eu matei com o martelo! Com um de HP sobrando. E você conseguiu a chave com ele. Eu vou fazer só mais uma coisinha super rápido. Ai meu Deus, Daniel! Já são 25... Sim, senhor. Mas é super rapidinho. 25 horas do dia. Porque eu tô... Tô lá por... Como você ganhou a chave... Grande... Ou ainda... Você ainda tem o... Um tesouro pra ser aberto? Porque eu não abri o bolo da chave grande. Só tem um tesouro aí? É... Eita, tio! Quer dizer, eu peguei, né? Ó, o lugar que eu vou fazer... Só vou dar uma checada assim, só pra eu não ficar chorando. É um lugar aqui, ó. É um lugar que... Tava as espadas ali. É um lugar... Ai meu Deus. Que se eu tiver um livro... Ai meu Deus. Eu consigo ler. Que que é aquilo ali? Eu faço coisas darem triple boom. Significa que... O item que tá... Que eu pegaria no lugar da espada... Vai ser... Bombas triplas. Ou seja, eu não vou precisar fazer todas as dungeons. Obrigado. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Porque eu não tenho os... Tá vendo os últimos dois chefes? Precisa do talismã deles. Então é isso aí. Então os dois últimos eu não precisa? Os dois últimos chefes eu... Agora é 100% de certeza que eu não preciso. Aleluia Chessuiz. Aleluia Chessuiz. O que significa, né? São os dois mais chatos. É. É o do gelo e do fogo, né meu? O que significa, né? Que eu não vou precisar... Só vou pegar aquele baú grande pra não... É verdade. Pega lá. Não esquecer. Vai que? Ninguém sabe, né? É aqui, não? O que é que eu tava falando? Eu tava falando da minha amizade com você. Não. De qual a gente se conheceu. Será que quer saber como... Nós fomos parar no mesmo colégio? Confira no próximo episódio. Se é que a gente vai lembrar de falar isso. Se lembrar vai ser de Senan Kagura, né? Senan Kagura acaba hoje, meu. Mentira. Não acaba nada. Acaba uma escola. Talvez. Mas... Mas já foram todas as escolas. É verdade. Ainda falta a escolinha do... Professor Raimundo. Eu ia... Eu tava pensando isso. Ó, a gente tá tudo em sintonia hoje, meu. Todo mundo sabe o que eu tô pensando. É muitos anos de amizade. Vocês conhecem o meu corpo até demais. Eu vou parar de inventar pelado por aí. Tipo agora que eu tô... Pelado. Essas coisas tão vindo. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Olha a flecha. Continua no próximo episódio. É. Pessoal. Próximo episódio vamos ver o que a gente faz. Tchau. Eu tenho que achar minha luva, socorro. A luva e a flecha prateada de preferência. É. Tchau, gente. Falou. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.